Eu pensei em me entregar Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje me servei de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para que eu venho doido Pois eu sou aquele homem Que pensou lhe dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Sei que você é tão bacana Isso você não me engana Mas você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Ai, você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Ai, você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Ai, você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Quebra-cabeça é o que você é para mim Pra não ter o nosso fim Eu estou desesperado Te amo tanto que me dói o coração Estou perdendo a razão Eu estou apaixonado Vivo voando pelo espaço sideral Flutuando bem legal Como se faz lá na rua Sinto seu corpo Tão suave e perfumado Me fazendo excitado Com você que todinha no ar Mas quando acordo Me vem a dura verdade Não sei se é por maldade Ou se é por compaixão O fato é que você nem me manda embora Nem me aceita como outrora Como é minha ilusão Quebra-cabeça é o que você é para mim Pra não ter o nosso fim Eu estou desesperado Te amo tanto que me dói o coração Estou perdendo a razão Eu estou apaixonado Quando eu marco um encontro com você Você finge esquecer Me deixando no sufoco Vivo quebra-cabeça é o que você é para mim Pra não ter o nosso fim Eu estou desesperado Te amo tanto que me dói o coração Te amo tanto que me dói o coração Estou perdendo a razão Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Me dá seu carinho Devagarinho Mata meus desejos Com seus beijos Numa ansia louca Te faço minha mulher Quero ser seu dono Toda essa noite Viajar no gozo Dos seus azoites Entregar meu corpo Fazer o que você quer Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar É fantasia de amor por você Sonhando um dia Sonhando um dia Te amar Me dá seu carinho Devagarinho Mata meus desejos Com seus beijos Com seus beijos Numa ansia louca Te faço minha mulher Quero ser Quero ser seu dono É fantasia de amor por você Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar É fantasia de amor por você Sonhando um dia de amar Eu me desdobro como bomba Eu sou apaixonado Trago tudo anotado Trago tudo anotado Pra atender a sua ilusão De nada esqueço Seu cigarro Seu chiclete E pra grande toalete Que vai dos pés As suas mãos Você quer tudo Sempre a tempo E sempre a hora Se minha fila se estoura Você não quer nem saber Me questionando Você fica muito prosa Sensual e mais gostosa Por isso amo você Faço de tudo Pra atender Sua vaidade Por saber que na verdade Sim, beleza É pra me ver Escandalosa Grita em alto volume E nas cenas de ciúmes Você me põe pra correr Você é linda Tá muito louca E ciumenta Uma brasa Uma pimenta Mas eu gosto De você Faço de tudo Pra atender Sua vaidade Por saber que na verdade Se embeleza É pra me ver Escandalosa Grita em alto volume E nas cenas de ciúmes Você me põe pra correr Você é linda Muito louca E ciumenta Um abraço Uma pimenta Mas eu gosto De você De você Mais uma pimenta Se embeleza Um abraço E j tingui esta L вижу 100% assanhada 100% atrevida 100% descarada Quem manda na minha vida Quando a saudade me arranha É uma tristeza danada A dor ferroa e a sanha Mas sem você não sou nada Vem afixar a ferida Do coração machucado Vem minha flor colorida Vem alegrar a vida Dá uma sofrida do seu apaixonado Sem você assanhada 100% assanhada 100% atrevida 100% descarada Quem manda na minha vida Amor safado e gostoso Aumenta minha paixão O rala-rala gostoso Agita meu coração Vem para mim, vem comigo Com esse amor vagabundo Pisa na bola, não ligo Tira esse castigo De viver perdido Sozinho no mundo Aumenta minha paixão 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 Você diz que nós não temos condições De estarmos juntos Porque você é uma garota De programa E com isso a gente sofre Se machuca, muda o assunto Mas você faz muita falta Em minha cama Eu já tive tanto tipo de mulher Em minha vida Mas nenhuma despertou O clique da paixão E você reúne todas E você reúne todas Numa só com tanta classe Sem que ao menos esperasse Prender o meu coração Para mim você é pura Uma ovelha indefesa Você é abençoada Você é abençoada Uma deusa da beleza Encontrei minha saída Você é o grande amor Da minha vida Estrela do amor Seu brilho iluminou O meu caminho E eu não queria Perfume da flor Eu quero me envolver Nessa magia Fica comigo Estrela do amor Seu brilho Seu brilho iluminou O meu caminho E eu não queria Perfume da flor Eu quero me envolver Nessa magia Eu amo você Eu já tive tanto tipo de mulher Em minha vida Mas nenhuma despertou O clique da paixão E você reúne todas Numa só com tanta classe Sem que ao menos esperasse Prender o meu coração Para mim você é pura Uma ovelha indefesa Você é abençoada Uma deusa da beleza Encontrei minha saída Você é O grande amor Da minha vida Estrela do amor Estrela do amor O meu caminho E eu não queria Perfume da flor Perfume da flor Eu quero me envolver Nessa magia Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Mãe Mãe Eu recebi suas lembranças E me senti uma criança Ao receber sua benção Mãe 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 E eu não sou de pé Aqui E é tão difícil a liberdade Mãe, só a injustiça e a falsidade andam embaçando os horizontes Mãe, aqui qualquer nervo de aço Se transforma em mil pedaços pela rotina massa grande Mãe, aqui tudo é diferente Eu vivo em meio a tanta gente E me sinto só com a minha dor Mas essa dor Eu a transformo num sorriso E meu inferno em paraíso Ao plantar na lama e colher uma flor Seis horas Apaga-se a luz de mais um dia Na tarde tristonha o sino tange momentos de orações Ave Maria Tudo vai ficando quieto Sobre um dos portões fortes e gigantes inicia o toque de silêncio em seu clarim O cerco da solidão vai se apertando à medida que as luzes vão se apagando Noite dos fantasmas e tenebrosa para mim Mãe Tenho que parar Porque agora por aqui Tudo é silêncio O que é silêncio? O que é silêncio? O que é silêncio? Meu Deus Não precisa mudar Deixa assim tá bom O jeitinho que está Meu Deus Não precisa mudar Deixa assim tá bom O jeitinho que está Fiz um pedido pra Deus Ele colocou em falta Às vezes pode demorar Deus tá pra porém não falta A recompensa chegou E eu estou me sentindo feliz Meu coração zapateia Bate o pé 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 Meu Deus Não precisa mudar Deixa assim tá bom O jeitinho que está Meu Deus Não precisa mudar Deixa assim tá bom O jeitinho que está É ela É ela É ela que está em cena Minha princesa morena Se apresentando pra mim Valeu 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 A pena esperar Valeu A pena sonhar Pra me sentir feliz Assim Meu Deus, meu Deus, não precisa lutar, deixa assim tá bom, do jeitinho que está Meu Deus, meu Deus, não precisa lutar, deixa assim tá bom, do jeitinho que está É ela, é ela, é ela que está em cena, minha princesa morena se apresenta pra mim Valeu, valeu, valeu a pena esperar, valeu a pena sonhar, pra me sentir feliz assim Meu Deus, não precisa lutar, deixa assim tá bom, do jeitinho que está Meu Deus, não precisa lutar, deixa assim tá bom, do jeitinho que está Tchau 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 Tchau